Gente, um carro pegou fogo na Asa Sul, Gabriel, sapeca na tela que nós temos imagens do incêndio que foi ali na via L2, na altura da 410 Sul. As imagens mostram que as chamas começaram no motor do veículo. O motorista, um homem de 53 anos, ele conseguiu escapar, tá gente, sem ferimentos. Bombeiros foram até lá, apagaram o fogo usando espuma, a gente tá vendo aí agora na imagem. E aí, repara, repara, velho, junto comigo que o carro ficou completamente, PT, PT, completamente destruído. Não se sabe o que causou o incêndio, mas teria começado no motor do carro. Que carro é esse, velho? Santana Quanto, é uma Santana Quanto. Que ano? Ah, esse daí é uns 99, 2000, mais ou menos. É um carro um pouco mais antigo, né? É uma pena, prejuízo aí pro dono desse veículo. A importância de fazer revisão, manutenção e tudo mais. Ainda bem que ninguém se feriu.